Fala galera do YouTube, beleza? Bom galera, vim trazer o teste aqui do Witcher 3 na GTX 960 junto com Xeon X3440 Bom galera, deixa eu mostrar pra vocês aqui as configurações Bom galera, eu estou rodando em Full HD, tá? O preset eu fiz aqui uma pré-definição, tá? Ele está no alto, tá? Somente a qualidade de textura está no médio Mas eu posso aumentar esse aqui, tenho memória sobrando O nível de detalhe está no Ultra Esse aqui era pra estar no alto também E está aí, está mais ou menos no alto, tá galera? Só o Hell Orcs que... Está desligado E o pós-processamento eu deixei no médio, né? Bom galera, esse aqui é um exemplo de jogo, né cara? É um jogo muito bem otimizado, né? Não tem nem o que questionar, acho que é o jogo mais otimizado da geração Um jogo muito bonito, né? E... Vocês podem ver ali, ó... Consumindo apenas 1GB de memória de vídeo, cara Agora vamos aqui pro local um pouquinho mais pesado Aqui ele está... Batendo aqui na casa dos 55, 56 FPS, tá? Eu sei o que sei Aqui quando chega aqui ele vai dar uma queda com certeza Olha só, 47, 48... 48 frames, né? Esse pedacinho aqui é um pedacinho muito bom pra fazer teste, né? Muito pesado Junto com o Novigrad, né? Novigrad também, tá? Eu tô com aquela configuração de número de personagens, né? Onde tem mais NPCs na tela também, tá? E tá rodando muito bem Mesmo assim teve uma queda aqui pra 47, 48, né? É... Essa placa aqui, ela é ideal mesmo Pra um Full HD, qualidade média, baixa ali, entendeu? Ou 900p, qualidade alta, né? Pra jogos mais pesados, né? Tem jogos que ela consegue até... Um pouco mais, né? Mas tá aí, mesmo assim, 46, 45... É, 45 frames, né? Tá bom demais! Qualidade alta, cara! Aqui, a gente já vai chegando bem próximo dos 60, né? Chamou o cavalinho Pobre, escuro e podre Porra, carpeado Para, carpeado É isso ai, carpeado Eita Carpeado ta doidão Ae galera, que fora chega na casa dos 60 frames Descer Bom galera, foi um vídeo bem rápido que eu fiz aqui Só para mostrar para vocês, está rodando muito bem E dá para se divertir legal aqui No Witcher 3 em Full HD Né Mas se você quiser manter Cravado 60 Você vai ter que jogar ai, pelo menos em Full HD E qualidade média, que eu estou em qualidade alta Dá para jogar, mas É, não dá para manter Os 60 cravado em Full HD Tá, em qualidade média Você vai conseguir ai manter É, cravado 60 Bom galera Então é isso, eu vou Ah não Quase que eu mato pensando que era um lobo Então é isso galera Eu vou finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado a quem que assistiu Clica no gostei, se inscreva no canal se ainda é inscrito E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos E Indico muito a galera jogar esse jogo É um jogo muito bom Então tá Tem muita missão para fazer Né Eu ainda Eu estava bem na metade do jogo Aí eu Infelizmente perdi meu save Eu vou ter que começar de novo Né Eu tomei sem tempo, mas Em breve eu vou estar jogando esse jogão aqui Bom galera Então é isso Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu